Bom, você está de volta essa semana e o prático de partida é importante contra Londrina. Antes até de falar desse jogo, você não viajou, ficou aqui mesmo, né? O que você acompanhou aí da partida contra o esporte? O próprio Emerson Maria falou aí de algumas coisas que precisam ser ajustadas na equipe. Mas o que você viu, o que você achou do Botafogo nessa partida contra o esporte? Da minha parte, assim, foi uma partida muito difícil, né? Porque você é um jogo fora, tem a viagem, o cansativo. E a gente sabe também do adversário, que é um adversário muito difícil. Eu acho que é a complicação do jogo mesmo, né? Por causa da situação de ser um time como esporte, tradição, a viagem também. Uma das coisas também que eu venho falando é a questão da pegada, né? Que a gente tem que ter um pouquinho mais de pegada, principalmente na marcação. Porque jogos fora, por exemplo, é muito importante você não levar gol. Porque a qualquer momento você pode ir lá e abrir o placar. Como a gente teve chance também de empatar o jogo. Se não me engano, a gente teve duas chances ainda no jogo, porque eu acompanhei ele. É a dificuldade de todos os jogos, né? Fora. Eu prezo muito a não levar gol. Porque quando você leva um gol, você tem que ir buscar o resultado, né? Você tem que se abrir mais para você sair, para você conseguir um empate. E a virada, como foi o jogo do Curitiba, que a gente teve que sair. E conseguimos empatar, infelizmente perdemos o jogo. Mas quando você não leva um jogo, você consegue levar um jogo com mais tranquilidade durante a partida. Enquanto o Bragantino, a gente não levou gol, então a gente não pôde se abrir tanto para poder sair, para ele poder empatar. Eu acho que esse jogo do esporte foi, na questão do resultado, foi... Conforme a gente levou o primeiro gol, a gente teve que se abrir para sair, para buscar o resultado. E normalmente a equipe que faz gol baixa as linhas e fica esperando o contra-ataque para ampliar o placar. Como eu posso dizer, tenho hoje para trabalhar, para consertar esses erros. Já que o pessoal chegou ontem, era 8 horas da noite, se não me engano. É trabalhar, observar bastante aonde foram as falhas ali, para a gente corrigir e não sofrer mais durante os jogos. Luiz, o campeonato brasileiro é muito apertado, né, cara? É um jogo no sábado, já vai jogar na terça-feira de novo, pouco tempo de preparação. Quanto é importante fazer um bom resultado amanhã contra o Londrina e dar uma resposta positiva, para não deixar que a sequência de resultados negativos volte a passar por aqui? A gente vê nada como um jogo em casa, né? Um jogo em casa é importantíssimo você vencer. Quando você vem com uma derrota, assim como foi lá, é bom quebrar essa quebrada. E é importante vencer também em casa. Então, assim, durante a competição eu sempre venho afirmando que dentro de casa é o quê? Porque não quer dizer que o de fora não seja importante, mas dentro de casa a gente tem que fazer o dever. Então, assim, jogar forte em casa tem necessidade com resultado positivo, que é a vitória. Se possível, sem levar gols, porque a competição é muito apertada. Quanto menos gols você levar, melhor. Então, a chance de você vencer quando você não leva gol é muito grande. Então, assim, é trabalhar, é trabalhar não, né? Que a gente tem saúde para poder fazer a preparação, vai ser mais boca a boca ali durante os vídeos, ver onde ficou um ou outro mal posicionado para corrigir, para poder não ser surpreendido dentro de casa. Então, Luiz, a estreia do novo técnico, o Everson Maria, o resultado foi muito ruim, né? A torcida foi pé no pé, alguns foram sentados reclamos, ah, mas foi trocar o cavalo, não foi colocar um técnico aqui. A torcida não tem paciência, perdeu de treino e tal. Mas o que você analisasse, como foram esses primeiros dez dias do técnico? Quais são as características dele em comparação com o cavalo? O que cada um tem de estilo diferente de trabalhar? É claro que nem todo técnico, é um técnico não é igual o outro, né? Então, assim, o professor é um ótimo treinador, está passando muita coisa boa para a gente, só que ele ainda tem um período muito curto para a gente, entendeu? Ele está passando a filosofia dele aos poucos, não é que ele chegou e quer trocar o time, não. E ele chegou também num momento que a gente teve dois jogos fora, ele ainda não teve uma oportunidade de trabalhar aqui dentro de casa. Então, a troca é normal, a gente não pode, jogador nenhum, nenhum jogador que reclamou da troca, essas coisas todas, foi uma coisa mais da diretoria, a gente não tem que se meter. Mas os trabalhos do Edson Marejo são excelentes, está ensinando bastante a gente ali a questão de posicionamento, que a gente ainda não estava bem posicionado, assim, malto de dizer, né? Ele está corrigindo alguns erros que ele até passou para a gente, eu não quero mudar nada, eu só quero corrigir algumas coisas de posicionamento, mas até a parte técnica é da nossa parte, é uma questão de posicionamento. Então, tipo assim, é um ótimo treinador, não tenho nada a falar, assim, contra, entendeu? Só veio para somar, veio só para somar e está nos ajudando. A gente foi jogar contra o Bragantino, ele tinha acabado de chegar, ele participou do jogo, ele nos ajudou ali durante a competição, durante a partida, explicando, falando sobre o adversário, que ele já tinha enfrentado, inclusive, com o Figueirense, e nos ajudou bastante, a gente empatou contra o Bragantino. E no finalzinho, a gente podia ter saído com a vitória, a gente teve uma chance no finalzinho do jogo. Então, assim, vai mais da nossa parte, como eu posso dizer, acolher o mais rápido possível que ele está passando para a gente, para poder a gente ter esse fruto aí mais para frente, entendeu? Luiz, Luiz, é o seguinte, até com base nisso, o Emerson já tinha falado que ele foca bastante em posicionamento, principalmente em posicionamento defensivo, que é uma característica dele. Times que tomam poucos gols, enfim, na partida contra o Bragantino foi um 0x0, onde o Botafogo foi bombardeado o tempo todo, acho que é indiscutível também a qualidade que tem o ataque do Bragantino. Foi a diferença agora contra o esporte. Quanto tempo você acha que deve levar? Você mesmo disse que depende de vocês, essa coisa de entender o que o Emerson Maria quer. Quanto tempo você acha que leva, mais ou menos, para que haja esse entendimento entre um novo técnico e um time inteiro? Até partindo do princípio de o que vocês vinham fazendo com o Roberto Cavallo, aparentemente vinha dando certo focando em resultado, o time estava no G4, então você troca um trabalho bom para outro trabalho que vai trazer alguma mudança para redirecionar o trabalho do time no campeonato. Quanto tempo deve levar isso? Tem um paciente, eu vejo mais por questão de resultado. O resultado, quando você tem um resultado positivo, ajuda mais a você ter tranquilidade para trabalhar. Quando vê um resultado desse, a gente fica um pouquinho aflito, por causa da questão da pressão, a torcida cobrando resultado. A gente, é como o Emerson chegou já no momento, no meio da competição, é um pouquinho complicado para você estipular um tempo para poder... Ah, dez dias, um mês, não tem como. Porque ainda mais agora, a gente tem uma sequência apertada agora de jogos. Eu acho que é durante o jogo e durante a conversa entre a gente. A gente, jogador dentro de campo, a gente tem que se comunicar o jogo inteiro. Se eu não me engano, 95 minutos, quase 100 minutos dentro de campo. Então, a gente tem que estar se comunicando o jogo inteiro. Um ponto, né? O outro ponto é saber entender o que o professor quer. Quando você entende o que o treinador quer, facilita, entendeu? Na questão do trabalho. Então, tipo assim, a semana passada a gente fez, teve uma semana para trabalhar, passou muita coisa boa para a gente. Mas uma semana não é suficiente. Tem alguns jogadores que pegam rápido, e agora tem outros que não. Então, tipo assim, tem que saber entender o que o professor quer. E durante os jogos a gente tem que se comunicar bastante. Quem está de trás, por exemplo, eu, eu procuro sempre estar comunicando bastante a linha da frente. A linha da frente tem que saber, tem que estar sempre se comunicando com a linha, com o centroavante, com o atacante mais alinhantado. Então, a gente tem que ter esse detalhe de estar se comunicando, se cobrando. Entendeu? Na questão da pressão, no aperto, aquela vontade a mais, entendeu? De querer a bola para jogar, principalmente dentro de casa. Fora de casa a gente tem que ter, fora de casa é uma estratégia, dentro de casa é outra estratégia, entendeu? Então, tipo assim, tem que saber pegar essa estratégia que o treinador está passando para a gente. E tem alguns jogadores que, um ou outro, demoram a pegar. Isso complica um pouco. Eu, particularmente, eu já, eu já trabalhei bastante em questão de posicionamento. Então, para mim, fica mais fácil pegar. Então, para alguns jogadores, já não trabalhou assim, com outros treinadores. Então, fica mais complicado para pegar. É ter paciência, pedir ao torcedor, à diretora, para ter paciência, que o Emerson Maria está fazendo um grande trabalho no Figueirense, com toda dificuldade que o Figueirense está, ele está fazendo um grande trabalho lá. Ele é um ótimo profissional e vai ajudar muito o Botafogo. O Luiz, a defesa do Botafogo, ela já virou muitos altos, hoje passa um pouco mais baixo, tem tomado mais gols depois da volta da Copa América. Como é que tem sido o diálogo entre vocês aqui do sistema? Vocês aguentos, quando vocês conversam, o pessoal está passando nisso, precisam melhorar nessa questão. Como é que é esse diálogo entre vocês? A gente se preocupa muito na cobrança. Eu falo mesmo com meus companheiros, me cobrem, se eu errar no posicionamento, se eu errar uma bola, me cobrem, que isso aí eu cresço. Dentro disso aí eu estou crescendo. Então, como eu falei agora, tem que se cobrar mais, tem que falar mais, porque assim, eu não joguei esse jogo, jogou o Nairo. Então, assim, é diferente, eu joguei, se eu não me engano, três partidas seguidas, aí entra o Nairo, aí o Nairo já não tem aquele trozamento, vamos supor, com o Amaro, mas tem que jogar o jogo. Então, assim, tem que ter muita comunicação, muita comunicação. Ao invés de você estar no estádio, está lotado, você não consegue se comunicar, porque é aquela barulheira e você quer se comunicar, você não consegue, então, tem que se cobrar mais, tem que se dedicar mais na marcação, principalmente, porque quando você não leva gol, é porque você marcou bem, marcou forte, teve aquela entezão na hora da marcação. Então, assim, eu vi no jogo do esporte que a gente poderia ter um pouquinho mais, e após a volta da Copa, também tem um pouquinho mais de força na marcação, na hora da retomada, na volta da bola de escanteio ofensivo. Então, tipo assim, a gente tem que conversar mais, tem que se cobrar mais, é isso que eu venho fazendo, nós tentando ajudar a equipe dessa forma, e outros também. Claro que tomar muitos gols é ruim demais, entendeu? A gente depende muito da linha da frente para ajudar a gente, e a gente tem que jogar também para poder fazer gol para a gente. Então, assim, é a comunicação, é a comunicação sempre, sempre, a comunicação é muito importante dentro da partida. E aí, a gente tem que ficar de novo,